A presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, deputada Dani Monteiro, e o deputado federal Marcelo Freixo, receberam nesta quinta-feira familiares do refugiado congolês Moise Cabagambe, assassinado por três homens em um quiosque na Barra da Tijuca. O crime aconteceu no dia 24 de janeiro, quando o rapaz, segundo os parentes, esteve no local para cobrar o pagamento de dois dias de trabalho. Além de toda a brutalidade da ação, a família denuncia que foi ameaçada duas vezes por dois policiais militares. A mãe e o irmão de Moise agradeceram o apoio dos parlamentares e a divulgação feita pela imprensa. A gente está recebendo muito apoio dos brasileiros também, principalmente de gente de fora que estão mandando mensagem de conforto. E a gente está muito feliz de o mundo saber a nossa história e do Moisés também. E a gente só espera a justiça que todas as pessoas que fizeram isso com ele, que paguem o que fizeram com ele. A deputada Dani Monteiro explicou como a Comissão de Direitos Humanos vai acompanhar as investigações do caso e oferecer apoio à família do congolês. As demandas são diversas, desde o acompanhamento da saúde mental da família do Moise e até mesmo demandas de segurança e de acompanhamento do inquérito. Então, a Comissão de Direitos Humanos, desde que tomou ciência do ocorrido juntamente com a Comissão de Direitos Humanos da OAB, vem trabalhando no caso não só atender as demandas, acolher a família, mas também buscar as instituições. O deputado Marcelo Freixo, que acompanhou o encontro a pedido do presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, disse que é preciso garantir a segurança dos familiares e que o governador Cláudio Castro também vai receber os parentes de Moise. Ele destacou a importância de se conhecer a realidade dos refugiados no Rio de Janeiro. A gente conversou com o presidente da Assembleia Legislativa, que esteve aqui, falou com a mãe. Acho que a Assembleia Legislativa tem também um papel a cumprir. Acho que toda a sociedade, todas as instituições têm que garantir proteção a essa família. Nada vai reparar o que aconteceu. Hoje a gente teve informações que o governador vai receber e é muito importante que o governador receba. Isso é um gesto. E a partir desse gesto, desse encontro das instituições, a gente precisa tomar medidas concretas. Hoje o Rio de Janeiro não sabe nem o número de refugiados que vivem aqui. Essa situação que a gente está vendo com todas essas pessoas que são do Combo, a gente não sabe qual é a situação, quantos estão aqui. Não tem nem número oficial. O advogado da família repudiou as alegações dos acusados de que Moise estivesse alcoolizado. A gente viu uma tentativa de criminalização da vítima. Tentar desqualificar a vítima para poder respaldar a barbárie. Isso acontece cotidianamente em diversos casos. Sempre tentando colocar alguma coisa que a vítima fez e que ela, sim, gerou a violência que ela mesmo sofreu. Então, a gente fica estarecido com isso. Está, sim, tentando se criar uma narrativa que respalda o que aconteceu com Moise, o que fizeram com ele e a gente não vai admitir. A justificativa de eventualmente estar alcoolizado, que não estava, é preciso ser dito, não estava, mas que se, caso estivesse, caso estivesse em situação de rua, fosse justificado a agressão, a violência, o espancamento, a tortura. E não é justificável, gente. Não é. Que refletimos, né, que possamos refletir nesse caso de Moise para que nunca mais aconteça com diversos outros jovens. Música Música Música